Olá a todas e todos. É uma satisfação para mim estar participando do evento Celebrando a Mulher na Matemática. Para quem não me conhece, meu nome é Nedir do Espírito Santo, sou professora do Instituto de Matemática, sou uma mulher preta, venho trabalhando na formação de professores e venho trazer para vocês um panorama do projeto que estamos desenvolvendo, o projeto Fazendo Contas. Eu venho atuando também junto à coordenação do PIB de Matemática da UFRJ e este projeto vem ao encontro do Fazendo Contas. Então, eu vou mostrar para vocês também a participação da mulher no projeto, tanto das alunas da licenciatura em matemática, quanto das meninas alunas da educação básica. Aqui estão as alunas participantes do projeto, esse número deve aumentar porque está entrando mais uma escola. A motivação para o nosso projeto, ela se deve a diálogos com professoras da educação básica e professores sobre as dificuldades dos alunos e o desejo de se realizar ações que possam melhorar esse quadro. E dentre as características observadas que os professores e as professoras nos transmitiram, são a dificuldade quanto à concentração para a realização das atividades propostas em sala de aula, dificuldade quanto à compreensão e fixação de propriedade das operações básicas e acentuada a desmotivação constatada nos alunos no período pós-pandemia. Bom, o nosso público-alvo, obviamente, são estudantes do ensino fundamental, séries finais que envolvem o sexto ano até o nono ano e o ensino médio. Bom, as escolas de atuação, nós estamos atuando em escolas da Baixada Fluminense. Então, para ter uma ideia, colocamos aqui o mapa. Aqui nós temos o Rio de Janeiro e toda essa região pintada é a chamada Grande Rio. E a envolvida, contornada aqui em vermelho, é a Baixada Fluminense. Então, aqui, para ter ideia de localização, esse ponto aqui é o campo Cidade Universitária, da UFRJ, e aqui estão os municípios que estamos atuando. O município de Belfor Rússio, com a Escola do Ensino Médio, Sargento Wolf, e no município de Nova Iguaçu, uma escola do ensino fundamental, a Escola Bolívar Assunção, e em implementação, já na semana que vem iniciamos, na escola do município de São João de Meritias, Antônio Gonçalves, que é ensino médio. Então, estamos com escolas do ensino médio, duas escolas do ensino médio, uma escola de ensino fundamental. A nossa estratégia, que, na verdade, é o cerne do projeto, é a utilização de jogos, novas ou adaptações, e ou materiais manipulativos para a abordagem do conteúdo matemático visto em sala de aula. Ou seja, nós vamos complementar o trabalho, e os nossos objetivos são revisão de conceitos, motivar para o estudo de matemática, desenvolvimento da linguagem matemática, desenvolvimento do raciocínio lógico e prática de propriedades aritméticas, algébricas e geométricas. Bom, o que nós vamos mostrar aqui são algumas imagens de alunas e alunos em atividade nas escolas. E um dos, antes de mostrar as imagens, vamos mostrar algumas das produções. Então, aqui nós temos o jogo dos múltiplos, ele é baseado no jogo 1, que a garotada gosta muito e joga, só que fizemos uma adaptação, onde o descarte são números de dois ou três algarismos que sejam múltiplos de um determinado número dado aí para a mesa. O nosso baralho são algarismos de zero a nove, e nós temos também as cartas que dão a graça do jogo também. Aí nós trabalhamos o conceito de múltiplo, regras de divisibilidade e a divisão em si. O grau de dificuldade surge com a quantidade de algarismo que se deseja e o número dado do qual se deseja obter os múltiplos. bom, o outro jogo, que esse nós fizemos, espiral dos inteiros também, ele consiste de uma espiral em que tem os números inteiros de menos de 10 a 10, e o ponto de partida é o zero e o deslocamento é de acordo com a jogada que o aluno faz e se ele obtém uma adição, uma subtração e o outro dado é um valor. Então, um dado tem o valor mais um, menos um, mais dois, menos dois, mais três, menos três, e o outro dado tem as operações. Obviamente, trabalha com menor grau de dificuldade, apenas com duas operações, adição e subtração, com maior grau de dificuldade, a multiplicação e a divisão, e trabalha-se a aproximação no caso, quando a divisão não é exata, e aí tem-se o trabalho também com ordem. Então, explora-se o conceito de número inteiro, regras de sinais nas operações e a ordem. Um outro produto, que aí é muito, as crianças gostam muito, em qualquer idade, é o trabalho com tangrã. Então, nós exploramos o tangrã, a parte lúdica de com dobraduras montar o tangrã, e depois, utilizando a riqueza do tangrã para trabalhar conceitos como perímetro, área, congruência de triângulos, semelhança de triângulos, sem uma regra graduada, e sim utilizando o conceito I, a comparação de formas e comprimentos de lados. Bom, aí nós produzimos uma atividade corrida de equações, aí nós queríamos introduzir as equações como uma forma de atividade que as alunas fossem estimuladas a fazê-la. Então, nós introduzimos um percurso, um jogo, em que a resolução de equação é um desafio. Então, vamos supor que uma aluna tire o número mais quatro. Então, para poder ir para o mais quatro, o dado tem números de um a quatro, e cada número que tira vai ser quantas casas vai avançar. Mas só vai avançar se enfrentar e resolver o desafio. O desafio é resolver a equação, e a equação, quem monta é a menina, porque esses números, esses termos que contêm X, ficam num saco, e os termos que são números inteiros ficam em outro saco. No verso, cada peça é um termo, e o simétrico desse termo, então estamos mostrando aqui na figura, esse aqui à direita é o verso dos números inteiros, e aqui, à esquerda, aqui, de rosado, é o verso dos termos que têm X. Então, aqui está um exemplo de uma equação montada através de sorteio, sorteio do primeiro saco, do segundo saco, coloco sinal de igual, novamente, sorteio do primeiro saco e do segundo saco. Nós fizemos de tal forma que, mudando de membro o termo, aí vai ter a associação da mudança de sinal com a mudança de lado da peça, então nós queremos explorar a visualização para a fixação dessas propriedades que ocorrem na igualdade. É claro que explicamos, mas depois, na prática, a aluna precisa guardar essas propriedades. Então, nós esperamos contribuir para a fixação e trabalhamos o conceito de incógnita, o conceito de sentença matemática, ao formar a equação, forma a sentença, propriedades das igualdades, operações inversas e resoluções de equações, obviamente. Bom, depois, nós tivemos uma... surgiu na turma dúvida em relação à P, uma aluna, um aluno surgiu com essa questão, então nós fomos montar a atividade e pensamos em duas etapas. A primeira, fizemos uma coleção de produtos que têm formas circulares e, utilizando a fita crepe, calcula-se o comprimento e a régua, o comprimento e depois o comprimento da fita crepe, que seria o comprimento da circunferência, e o comprimento do diâmetro e fazendo uma tabela, também levando ao quadro todos os resultados, utilizando a calculadora, então aquela festa. E aí calcula-se e faz-se uma tabela. Obviamente, vão aparecer valores bem parecidos, mas utilizamos a história da matemática para apresentar o número pi, mostrar que aquela razão é, de fato, uma constante, e a segunda etapa consiste em mostrar já como se obtém aproximações de pi. Ou seja, pegamos a circunferência, pegamos o círculo, polígonos regulares inscritos, e o aluno realiza com a medida, realizando a medida e realizando a divisão do perímetro dos polígonos pelo diâmetro da circunferência, ele observa que quanto maior for o número de lados do polígono, mais próximo está de pi. Então, uma atividade que fazemos assim é explorando a história da matemática sobre pi e a irracionalidade de pi e o comprimento da circunferência, já utilizando o número pi. Bom, aqui uma atividade em andamento, descobrindo frações e o dominó de frações. Nós procuramos fazer um dominó de frações um tanto diferente, em que algumas das frações são substituídas por operações de frações cujo resultado é a fração dada. Então, nós dividimos em duas etapas. Uma, uma aluna, por exemplo, pega uma faixa, então um conjunto de frações. Então, vai ter que identificar num conjunto de operações de frações, operações que o resultado dê a fração dada. Então, isso estimula o trabalho com as operações de frações e a aluna sente a necessidade de aprender as operações para fazer as identificações. Esses trabalhos nós fazemos muito em duplas, porque uma aluna ajuda a outra, uma colega ajuda a outra, e isso é muito bom, e fazemos esse tipo de trabalho e estamos ainda na primeira etapa, trabalhando o conceito de frações, frações equivalentes e operações com frações. Depois, vamos trabalhar o dominó e aí fica um pouquinho de brincadeira e a fixação. Estamos em andamento e agora vamos mostrar algumas imagens, como eu falei, nas escolas. Então, aqui temos essa é a corrida dos inteiros, a corrida dos inteiros, aqui as meninas aparecendo em atividade, aí é o jogo dos múltiplos, aqui o tangram, aqui é a corrida das equações, aqui, como eu estava falando, no trabalho com descobrindo o pi, aqui a tabela sendo feita no quadro, e aqui no jogo de frações, ainda na montagem do dominó, as colegas ali, vocês vêm trabalhando juntas para descobrir frações. Aqui um pouco da imagem da produção, trabalhando aqui nas peças que vão ser colocadas para as alunas também, aqui testando os jogos, e aqui nós colocamos um quadro aqui sobre a participação das alunas e alunos das escolas. Então, no ensino fundamental, nós temos 11 meninas e 11 meninos, no ensino médio, temos 18 meninas e 11 meninos, total 29, observem que ao todo temos 29 alunas e 22 alunos. Então, vocês observam a participação expressiva das meninas no ensino médio. Então, aquela visão, às vezes, de que diminui a quantidade, diminui o interesse. Então, nós estamos em escolas da Baixada, pessoas que têm uma vida bastante dura e estão ali as meninas participando do projeto e nós fizemos um pequeno levantamento de como está a receptividade das atividades para as nossas meninas, mas não conseguimos fazer ainda com as alunas do ensino médio, porque houve uma paralisação na escola na semana passada e não nós quisemos fazer só um levantamento, pensamos, vamos botar um quadro de como está a coisa, embora a gente queira ver esse resultado na realização das provas, mas então vamos colocar para vocês um pequeno panorama para dar uma fechada. Então, nós fizemos apenas com 11 alunas e aqui a sondagem sobre a receptividade das atividades. Então, só teve uma menina do ensino médio porque nós conseguimos contato, mas são as crianças do ensino fundamental. Então, é muito interessante. Então, em relação, você gosta de matemática, então nós tivemos quatro respostas sim, três não, uma mais ou menos, uma odeio e duas não responderam. Então, eu colocaria essas sete aqui como que não, no grupo que não gostam de matemática. E nós colocamos também algumas afirmações para assinalarem e o que significariam, o que significam essas atividades para elas. Então, o quadro seria como são as atividades, marco os itens com os quais você concorda. Então, nós tivemos esses itens, então, sobre as atividades, colocamos o item, são quase iguais às atividades em sala de aula, tivemos quatro concordando, são diferentes das atividades em sala de aula, tivemos cinco concordando, e, obviamente, você já vê que algumas não respondem a essas duas frases, nenhuma das duas, ajuda a entender melhor a matemática, tivemos dez respostas, não ajuda a entender melhor a matemática, zero, são divertidas, dez, e aí vem a outra parte, não são divertidas, zero, são cansativas, não são cansativas, são difíceis, são fáceis, é claro que nós ficamos satisfeitas ao verificar principalmente o fato de que das alunas sentirem que estão auxiliando no aprendizado da matemática. Aqui, nós pedimos também para escrever o que quiser sobre as atividades, e nós selecionamos aqui algumas afirmações a ser bem interessantes. Me fizeram odiar menos a matemática, vejam, odiar menos. A atividade matemática é muito boa, a matemática é legal e as atividades também gostei, só que não gosto de matemática. Mais aulas que tenham jogos matemáticos, então, essa aí é uma demanda, né? É uma demanda. Bom, então, agora nós colocamos disponível aí alguns depoimentos de duas, três alunas, duas alunas do ensino fundamental, uma aluna do ensino médio e quatro alunas da licenciatura. Bom, nós também estamos, quero salientar também que esse projeto, acho que eu comentei no início, ele está sendo também executado junto com as meninas que participam do PIPID, eu acho que foi uma oportunidade de realizar esse projeto e eu quero, bom, deixar aí o meu agradecimento por participar, então, muito obrigada ao convite aí da equipe para eu participar dessa edição mais uma vez e, gente, obrigada. obrigada.